Desliga o microfone que tá dando microfonia. Pede aí pra alguém desligar meu microfone por causa que o meu celular travou. Tá bom, trava mesmo, às vezes trava. Obrigada por ter avisado. Tinha qual é a página? 104, amor, 104. Questão 6, página 104, questão 6, tá certo? Bom dia, amores. Boa quinta-feira. Hoje é o nosso último dia de aula. Nós temos duas aulas hoje. Quer dizer que eu saio aqui, que horas? 10 para as 10. Amanhã eu não tenho aula com vocês, só a partir da próxima semana, tá certo? Gente, nós vamos ver hoje o que? MMC. Oi, Ana. Tinha por causa que eu tinha postado um comunicador dizendo que ia ter uma reunião, não era? Amanhã, a reunião para os pais, o núcleo gestor, os professores, amanhã, a partir das 19 horas, às 7 horas da noite. A partir das 19 horas, amanhã, sexta-feira, viu? Tô em Fortaleza, tia, e minha mãe não vai poder ir. Seu amor, é pelo Google Meet. Viu? É pelo Google Meet, eu botei lá. Aí o link, além que vai para a agenda, você vai lá o link da agenda da reunião e clica, tá certo? Ó, tia, vai ser sete da manhã, né? Amanhã, à noite, reunião dos pais, tá certo? Aí, à noite. É à noite. Eu coloquei a partir das 19 horas pelo Google Meet, viu? Obrigada, tia. A gente tem aula, tá bom? Eu tinha o link para entrar nessa reunião aí dos pais. Vai estar lá no site. O colégio vai disponibilizar, viu? O colégio vai disponibilizar lá na agenda. Tá, obrigada. Tá, tá bom? Olha aqui, ó. Página 104. Eu vou começar, eu só fiz até a página, corrigi só até a quinta questão, não foi? Viu? Não foi só até a quinta questão? Só foi só até a quinta questão. Foi, eu vou começar. Tem várias coisas para a gente rever hoje, viu? Olha aqui, ó. Três viajantes seguiram hoje para João Pessoa. O mais jovem viajava para o mesmo destino... A tia já fez esse. Doze dias, não foi? De doze em doze dias, ele ia. Ele ia hoje. Com doze dias, ele ia. Com doze dias, ele ia. Eu tinha que ir aqui, eu tinha que ir aqui, eu tinha que ir até hoje. Gente, desliga o microfone. Pronto. Né? Aí, o outro. O segundo era de quinze em quinze dias. Eu já fiz essa aqui, já? Já, não faz? Tô até sete, não foi? Tô até sete, né? Obrigada por me avisar. Pronto. Sete. Ó. Um corredor dá uma volta em torno de uma praça com vinte minutos, tá certo? O corredor... Aqui tá a praça, né? Vamos dizer que eu tô aqui a praça. Pra eu dar o círculo de trezentos e sessenta graus e voltar, ele leva vinte minutos, tá certo? E o outro corredor leva doze. É a mesma praça. Os mesmos quilômetros. O mesmo tamanho. Só que um leva doze e o outro leva vinte. E a perguntinha do autor tá fazendo assim. Ele quer... Bom dia, meus amores. Ele tá perguntando quando é que esses dois corredores, com essas velocidades diferentes que eles estão fazendo, vão se encontrar. Vai ter um ponto nessa corrida que eles estão fazendo que eles irão se encontrar, tá certo? Ele quer saber em quantos minutos eles vão se encontrar. Vamos fazer o quê? Tirar o MMC. Ó. MMC. Mínimo, múltiplo, comum. Tá certo? Dá sete. E quem é o MMC? É o doze e o vinte. Vírgula e o vinte. Vamos começar a nossa decomposição por fatores primos. Vamos... Iremos colocar aqui, ó. Dois, três, cinco, sete e onze. E assim vai. Gente, lembrando sempre que o dois é o menor número primo, como é o único número primo que é par. Gente, doze é par, não é? E vinte é par também. Então, se os dois são pares, nós iremos fazer a nossa divisão por dois. Muito bem. E quanto é doze dividido por dois? Doze dividido por dois é seis. Vírgula. O vinte, eu vou conseguir dividir por dois? Eu irei conseguir dividir por dois. Então, vinte dividido por dois é quanto? Muito bem. Dez. Gente, esses dois números, eles são pares, não são? Eles são pares? Sim, eles são pares. Então, seis. Eu consigo ainda dividir por dois e o dez também. Dá quanto aqui? Seis dividido por dois? Três. E dez dividido por dois? Cinco. Gente, eu ainda consigo dividir por dois? Eu ainda consigo dividir por dois? Não. Porque três é primo e cinco é primo e todos dois são ímpares. Eu vou pegar quem primeiro? Um, três. Por quê? Porque o três vem primeiro. Três dividido por três é um. Agora, vou repetir o cinco. Agora, eu consigo, eu consigo pegar o cinco. Eu tenho que seguir a sequência, a sequência aqui dos números primos. Então, qual que é? Vou repetir o um e cinco dividido por cinco é um. Quando eu chego aqui, que tem um e um, essa minha decomposição por fatores primos, ela acaba. Gente, como é que vai ficar a fatoração? Eu disse que esse é um fator, que esse é outro fator, que esse é outro fator e que esse é outro fator. Então, quantos fatores dois eu tenho? Quantos fatores dois eu tenho? Dois. Dois. Vou colocar dois vezes dois. Gente, quantos fatores três? Quatro. Hein? Quantos fatores três? Um. E quantos fatores cinco? Um também. Muito bem. Dois vezes dois? Quatro. Quatro vezes três? Doze. Doze vezes cinco? Sessenta. Então, quando eles tiverem, a resposta vai ficar assim, ó. Eles se encontrarão em sessenta minutos ao mesmo tempo. Quando tiver, quando eles tiverem, no momento que eles já estiverem correndo com sessenta minutos, eles vão ter um ponto que eles vão se encontrar. Gente, a outra sim, a oito. Agora, a oito. Oito aqui, ó. Oito. No clube, o presidente é eleito a cada quatro anos, tá certo? O tesoureiro a cada três e o secretário a cada dois. Se, em 1981, houve eleições para os três campos, em que ano isso ocorreu novamente? Vamos ter que fazer o MMC do quatro, do três e do dois. Mas vamos colocar na ordem, né? Para ficar bonitinho, ó. Dois, três e quatro, né? De dois em dois anos, de três em três anos, de quatro em quatro anos, né? Pronto. Gente, vamos colocar os números primos aqui embaixo, para a gente não esquecer. Dois, três, cinco, sete e onze. Vamos passar o traço para começar a nossa fatoração. Gente, aqui tem algum número par? Aqui é a oito, gente, tá bem aqui, ó. Aqui tem algum número par? Tem. Se tem algum número par, eu vou dividir por quem? Por? Dois. Muito bem. Dois dividido por dois é um. Vou repetir o três. Quatro dividido por dois é dois. Gente, eu ainda tenho o quê? Um dois. E se o dois é par, eu consigo dividir o por dois? Ele é par, ele é primo também. Ó, um, três e um. Por quê? Porque dois dividido por dois é um. Agora, eu posso pegar o três? Posso pegar o três. Um, um, um. Eu tenho um nos três números, eu terminei a fatoração. Vamos ver aqui, gente. Aqui é um fator, outro fator e outro fator. Eu tenho quantos fatores dois? Dois fatores dois e um fator três. Quanto é que dá essa multiplicação aqui? Doze. Muito bem. Doze. Essa fatoração aqui, ó. A decomposição dos fatores números, eu encontrei o MMC, doze. E o MMC, ele é múltiplo de dois, ele é múltiplo de três e ele é múltiplo de quatro. Por consequência, doze divide por dois, divide por três e divide por quatro. Viu? Aqui dá quanto? Doze, né? Aí, só que ele continua assim, né? Em que ano isso ocorreu novamente? Eu não encontrei o MMC, que é doze, né? Eu vou fazer o quê? Mil novecentos e oitenta e um, mais doze. Mil novecentos e oitenta e um, mais doze. Que deu quanto? Qual foi o ano? Mil novecentos e noventa e três. Quer dizer o quê? O ano que ocorreu novamente as eleições para os três cargos, ao mesmo tempo, foi em mil novecentos e noventa e três. Gente, desliga o microfone. Desliga o microfone. Pronto. Obrigada. Tia. Ô, meu amor. Você pode dizer de novo, por causa que o meu sal... Ó, eu vou fazer de novo aqui, ó. Caique, digita aí. O meu filho quer a fatoração de novo, é? Tia. Ô. Tia, é que eu desliguei o som sem querer quando ele estava falando. Tá certo, viu? Ei, Caique. Caique. Meu filho quer a fatoração de novo, a tia vai fazer, tá certo? Gente, vamos ajudar aqui a tia, ó. Dois, três e quatro. Por que que eu estou colocando dois, três e quatro? Porque teve uma eleição de dois em dois anos, de três em três anos e de quatro em quatro anos. E o autor está pedindo, perguntando quando é que vai ter uma nova eleição que atinja os três cargos. Eu vou começar a minha fatoração, a minha decomposição por fatores primos, pra saber qual foi o ano que ocorreu a eleição, os três cargos ao mesmo tempo. Gente, eu vou colocar aqui embaixo quem? Os fatores primos. Vamos começar do primeiro, que é o dois. O par é o primeiro número. O dois é o primeiro número que é par e é o único... Primeiro número que é primo e é o único número que é par. Vamos começar, ó. Dois, três, cinco, sete, onze. E assim vai. Vamos pegar o dois. Por que que nós vamos pegar o dois? Porque dois divide pra dois. E quatro também divide pra dois. Por quê? Porque o dois e o quatro estão pares. Pode. Fala. Tia, ontem eu fiz a atividade da página cento e sete e cento e oito, tia. Tem problema? Tem problema? De fração? Tem problema? Tem não, mas é fração. Tu já fez? A tia vai dar só na outra semana a fração, que a tia ainda vai confeccionar os objetos pra ir fazendo com material só. Ainda bem que eu já fiz, menos trabalho. Viu? Então tá sério. Viu? Já tinha que continuar aqui. Viu? Legal. Ó, dois dividido por dois é um. Vou repetir o três, porque o três, ele é ímpar e ele não pode ser divisível por dois. Então, vou repetir. Vou fazer o quê? Quatro dividido por dois é dois. Gente, eu ainda consigo pegar o dois. Aqui, ó, os fatores primos. Não consigo? Ainda consigo dividir por dois, ó. Dois. Vou repetir um, porque a fatoração do dois já terminou. A do três eu tenho que repetir. Dois dividido por dois é um. Agora, irei pegar o três. Por quê? Porque eu só tenho três aqui. Três. Um, um, um. Dois vezes dois, vezes três. Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes três, doze. Então, o MMC de dois, de três, de quatro é o doze. Ele não deu ano? Mil novecentos e oitenta e um. Quando eu encontrei esse doze aqui, o MMC, eu vou somá-lo com o ano. Ó, da mil novecentos e noventa e três, né, gente? Pronto. Em mil novecentos e noventa e três, irá ter uma nova eleição que abrange os três cargos ao mesmo tempo, tá certo? Gente, agora... De nada. Agora é a atividade do carro e dedo. Foi a atividade no caderno? E a partir dessa atividade, nós iremos trabalhar com a divisão, tá certo? A atividade de casa, a atividade de casa será no caderno e nós iremos falar sobre divisão, tá certo? Nós iremos falar sobre divisão, tá certo? Porque fração vai envolver divisão, vai envolver multiplicação, vai envolver MMC, tá certo? Não é só a fraçãozinha, não. A gente vai ver o que é fração e ela vai se estendendo, tá certo? O tempo que a gente tem que usar o carro, tá certo? Olha aqui, ó. Atividade no caderno. Atividade no caderno. Tia, tia, vai passar a atividade no caderno agora ou vai passar no Google Sala de Aula? No Google Sala de Aula, tá certo? No Google Sala de Aula. Vou passar agora não, porque fica horrível pra vocês copiarem, tá certo? E a gente vai perder muito tempo. Ó. Atividade Atividade No caderno. A tia, depois, se der tempo, a tia faz sabe o quê? Só um ditadozinho de números de comporto, tá bom? Olha aqui, ó. Dados números 6, 9 e 12, determine os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6 é quem? Quem são os múltiplos de 6? 0, né? Ó, 6. Múltiplos de 6. 6. O que mais? 12, 18. Vamos colocando aí. 24, 36, depois 30. Aqui tem o 30. Ó, 30, 36, 40, 48. Tá faltando quem mais? E o 54. Vamos deixar até o 54. Certo? Ó, multipliquei até o 10. Do 0 ao 10, tá certo? Qual a data? Isso aqui foi ontem. Eu passei ontem no caderno, viu? Isso aqui, tava lá no Google Classroom, isso aqui, viu? De vocês. Toda atividade do caderno, ela vai estar lá no Google Classroom, tá certo? Aqui, ó. Você viu? Pronto, muito bem. Ó, agora eu quero os múltiplos de quem? De 12. Ele tá pedindo os múltiplos de 6, de 9 e de 12, não é? Vamos começar com o 9 na sequência, né? 9. Os múltiplos de 9, ó. 0, 9. Quem mais? 9 vezes 3, gente. 9 vezes 1, vezes 0, 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, vezes 8. 9 vezes 3. Vamos digitando. 27. 9 vezes 4. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7. 63. 9 vezes 8, 72. E 9 vezes 9, é o quê? 81. Muito bem, né? Vamos ver aqui agora os múltiplos de 12. Quero que vocês façam múltiplos de 12. 10, 12, 24, 36, 48, 60. Quem é mais? 60, 12, 24, 36, 48, 60. Mais 12. 72. Mais 12. Mais 12. 72 mais 12. 84. Gente, a gente já encontrou o menor múltiplo comum que está aqui, aqui, aqui. Já? 6, 12, 24. Aqui, aqui, não. Ah, aqui tem 24. Vou botar aqui uma reta. Esse meu pincel preto, presta. Presta. E aqui, ó. Pra gente entender, pra não embaralhar. Vamos ver aqui, ó. O 24 tá aqui. Mas o 24 não tá aqui, né, gente? E o 24 tá aqui. O 30. Quem é o MC, ó? O 30 não tá aqui, mas não tá aqui. O 36. Quem é? Vamos ver. Qual é? Vocês... Pronto. Cadê, ó? O 36 tá onde? O 36 tá aqui. O 36 tá aqui. E o 36 tá aqui, hein? Muito bem, ó. O 36. 36. E o 36. Então, o MMC, o menor múltiplo comum. M, M, C, de 6. De 6. Tô tá aqui embaixo, gente. Apagar direitinho. De, ó. 6, 9 e 12. É quem? É quem? 36. Pela sequência, pela consequência, quer dizer, 36 é divisível por 6, 36 é divisível por 9 e 36 é divisível por 12. Quer dizer, uma coisa é inversamente a outra. E pra ser divisível, a divisão, ela tem que dar exata. E pra dar exata, o resto tem que ser zero. Tá certo? Gente, agora, nós iremos fazer o MMC de 4 e 12, tá certo? O MMC de 4 e 12. O MMC de 4 e 12. Dá por 2. Gente, agora eu vou fazer ligeiro, viu, gente? 4, 2, 6, 2, 1, 3, 3, 1, 1. A fatoração fica como? 2 vezes 2, vezes 3. Então, dá quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é 12. Vamos provar aqui uma coisa, gente. 12 dividido por 4. Eu tenho 3. E 12 dividido por 12 é quem? É 1. Então, ó, ele é múltiplo e ele é divisor. Tá certo? Olha aqui, ó, vamos inverter. 4 vezes 3 é quem? 12. E 12 vezes 1 é 12. Ele é múltiplo ao mesmo tempo. De 4 e 12. Olha aqui como uma coisa é inversamente a outra. Se nós não tivermos a tabuada aprendida na nossa cabeça, nós não iremos conseguir fatorar e nós não conseguiremos dividir. Olha uma coisa como é inversa a outra. Viu? Tia. Porque a matemática, ela é exata. Na história e na geografia, eu tenho uma visão e você tem uma visão. A gente pode responder da mesma maneira e interpretações diferentes. Mas a matemática, ela é exata. Oi. Tia, eu não entendi muito naquela parte da 1, que é o MMC de 6 e 9 e 12. Eu vou botar o 36, que é múltiplo de 9, de 12 e de... Pronto. É, o 36 é o menor número que você encontrou, porque ele é múltiplo de 6, de 9 e de 12. Se você encontrar nos 3, é o múltiplo nos 3, então ele é o MMC dos 3 números. Ele quer dizer que é isso. Viu? Tanto você pode colocar os múltiplos que você encontrar, como você vai ter a fatoração, tá certo? Mas vamos só mais usar esse aqui, tá certo? Viu? Vamos só mais usar, porque a partir da frente a gente usa muito essa fatoração aqui, tá bom? Agora eu vou pegar o... Eu tinha pra dizer que é o MMC de 6, 9 e 12? Eu tinha só... É 36, né? É 36. Tá certo. Você faz múltiplos e encontra. Você vai encontrar o 36 no 6, o 36 no 9 e o 36 no 12. Então, o MMC, porque você encontrou o múltiplo nos 3, então foi o 36, tá certo? O número é 36, tá bom? Vamos fazer do 20 e do 15. Gente, a atividade de casa é divisão, viu? Na MMC mais não, vamos dividir, certo? Viu? Aqui, ó. Aqui, ó. De 15 e 20. De 15 e 20. Gente, ó. 2, 3, 5, 7 e 11. 2, 3, 5, 7 e 11. Gente, eu posso pegar o 2 porque eu tenho 20, que o 20 é par. Ó. Vou repetir o 15 porque o 15 é limpa. Aí aqui vai dar por 10, não é? Mas o 10, ele continua sendo par. Vamos pegar o 2 de novo. 15. Ah. Agora a gente pode pegar quem? O 3. Sabe por que que eu posso pegar o 3? Vai até 10 para as 10. A gente pode pegar o 3, ó. Por quê? Porque o 15 é divisível por 3. Por consequência, 3 é divisor de 5. Ó. Vou pegar o 3. Aí aqui vai ficar 5. Aqui vai ficar 5. E agora eu posso pegar o 5. 5, 1, 1. Pronto. Aí aqui deu quanto? Aqui deu 1. Vou aqui. 2 vezes 2. 2, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Dá quanto, gente? 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. 12, 12 vezes 5. 60. Então, o MMC de 15 e 20 é quanto? 60, tá certo? Pra eu encontrar qual é o número que eu vou multiplicar por 15, que vai dar 60, eu tenho que dividir 60 por 15. Gente, agora o de 2... Tia. Oi. Oi. Ô, Tia, quando você for fazer o MMC, tem que, tipo, nos números, tipo, no 15 e no 20, tem que ter 2 ou mais números pra dar certo? É, pra tirar o MMC, a gente só tem que tirar de 2 ou mais números, tá certo? Geralmente, ou é 2 ou é 3 números, tá bom? Não tem mais do que isso, não, tá bom? Viu? Porque o MMC, ele quer mostrar que ele, o 60 é múltiplo de 15 e o 60 é múltiplo de 20. Que se eu multiplicar, e se eu multiplicar o 15 por um número, eu vou encontrar 60, e se eu multiplicar o 20 por outro número, eu vou encontrar 60. Vamos provar, vamos? Eu daí, tô, 60 dividido por 15. O número que eu multiplico por 15, que dá 60? 15, 30, 45, 60. É o 4. 1 vezes 3. Ó, 4, 4 vezes 15, 60, para 60, nada. Então, 15 vezes 4, é o quê? É 60. Então, o quê, ó? O 60, ele é múltiplo de 15. E, por consequência, ele é divisível por 15. Tá entendendo? Uma coisa é inversamente a outra. Ó, eu consegui multiplicar o 60, que é o MMC de 15, que deu 4. E eu consegui, e eu descobri, que se eu multiplicar 15 vezes 4, é 70.